Esta música vai para alguém muito especial Ela sabe Stop Não tenhas medo de mim Eu não te quero fazer mal Só te quero ver feliz Vem ficar comigo aqui Vem abraçada a fim Diz que me amas baby Olhe-te nos olhos Acredita que o que sinto é verdade Baby amar-te é pouco Mostraste-me toda a realidade Sinta a melodia do amor no teu corpo Com os teus lábios sem contacto com os meus Eu quero saber O que sentes neste momento Quero ser responsável por te fazer viver Não tenhas medo de mim Eu não te quero fazer mal Só te quero ver feliz Com este meu sonho real Vem ficar comigo aqui Vem abraçada a fim Diz que me amas baby Olhe-te nos olhos Deixa-me tocar no teu rosto O teu sorriso O teu sorriso deixa-me bem disposto O teu olhar sabes que eu adoro Vestinhas na tua mão sabes que eu gosto De te tratar como tu mereces O teu jeito de andar enlouquece Há muitas garrafas razão mas és eleita Por outras palavras és única perfeita Tu passas, tu abusas As outras olham, a inveja é muita Olhinha bonita O teu olhar fazia Deixas qualquer outra no canto És superior, és única Tu és única Não tenhas medo de mim Eu não te quero fazer mal Só te quero ver feliz Com este meu sonho real Vem ficar comigo aqui Vem abraçada a fim Diz que me amas baby Olhe-te nos olhos Não há nada melhor que exprimir os nossos sentimentos Diz com uma canção Especialmente Onde esses sentimentos são sinceros Eu amo-te Com este meu sonho real Vem ficar comigo aqui Vem abraçada a fim Diz que me amas baby Olhe-te nos olhos Vem abraçada a fim Vem abraçada a fim Vem abraçada a fim Vem batho Especialmente E aí